Quando um processo de relacionamento começa a dar frutos e as relações começam a ficar imbricadas ali, aquele negócio, meio olho no olho, sabe? Eu sei que o outro está pensando, eu sei que ele precisa, eu sei quando ele precisa, eu sei que esse produto chegou e é para o papau, que é especial para ele, eu vou ligar, vou conversar, papau, tem um produto aqui que é a sua cara e você vai confiar naquilo que eu estou falando e vai vir, vai ficar contente, a hora que isso acontece, você rompe até as barreiras do cliente, fornecedor e faz com que fique um relacionamento mesmo de confiança. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma